Atenção você que é funcionário público do município de São Paulo, olha só que bom, hein? Você vai poder comprar o seu equipamento, montar a sua estação de trabalho aqui com o EasyHelp. Como é que é? Tudo facilitado, Alberto? E até 36 vezes, sem burocracia alguma, sem consultor SPC, sem Serasa, sem cheque. Então é dessa vez que você compra sem o seu equipamento. E claro, a EasyHelp tem várias configurações, pronta entrega e também eles têm assistência técnica. Há quantos anos no mercado já? Oito anos de mercado. Você vai comprar o seu equipamento e a gente tem uma promoção bárbara. Olha só o pacote. Vamos lá, Alberto. O super pacote é um Pentium 4, tá? Com DVD, com teclado multimídia sem fio, caixas de som com subwoofer, impressora Z22, estabilizador, monitor de 15 e mouse com rolagem. Então tudo isso aqui, nesse pacote, o preço sai por quanto? Apenas R$ 1,949 ou 24 parcelinhas de R$ 142,81 com a primeira para 60 dias. Então facilitado para você e o preço também à vista muito bom aqui na EasyHelp. Fora isso, você pode montar o seu pacote, pode escolher a sua estação de trabalho. Tem notebook também, não é Alberto? Tem notebook também, montamos qualquer configuração. Você vai aproveitar aqui, são três endereços, viu gente? Aqui na Vila Carrão, Avenida Conselheiro Carrão, R$ 3.190 o telefone. R$ 6942-4099. Avenida Interlagos, R$ 3698, Interlagos, telefone. R$ 563-188-40. E Avenida Rock Petrone Jr., R$ 519, no Brooklyn, o telefone. R$ 5183-3435. Não perca tempo, venha comprar o seu equipamento aqui. EasyHelp. É isso. É isso.